E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou! E aí pessoal, é nóis. E aí 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 Vocês não esperaram do sucesso, eu corri, mudei em cima da batida! Eu vou te ver ganhando a segunda seguida, para de meter a mala, mano, para! Abandonou o Big e o Apollo pra rimar com trap e tal, que você tem que ganhar vergonha na cara! Acorda, tio! Você vai perder pra mim! Independente de fama, de trap, de flow e de hype, SP até o fim! Barulho, 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 barulho! Não sabe que eu não tenho dó, hein? Presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só, aqui tem dois monstros do S, o 90 e o Feijão! E tem três com o Dudu, você não sabe contar, por isso que tomou no cu! 3, 2, 1, 1, 2, 3, mas aqui cê é freguês, canhei de você no passado, agora é a vez de vocês! Tudo bem, nossa vez, mas você não foi além e vai virar freguês! Ó que engraçado, eu matando esse arrombado, o Dudu tá aqui e a cópia tá do lado! É que eu te achei cansado, esse aqui é um fraco que só vive no passado! Caralho, minha rima não quer pop, dois pontos de São Paulo tão aqui, o Coel e o Bob! Demorou, mas tá ligado, vai virar freguês! E o seu parceiro veio falando que é nossa vez! É a sua de perder e de ficar no desfalque, você trombou na final, um maloqueiro que nem o Crauque!!! 1, 2, 1, 3, 3, 1 rima! Nem desfalque mano, eu vou te batear, tem uma coisa agora só pra te dizer! Mano agora mano, eu mato no free! Benzema, fini Júnior, Rodrigo, é Real Madrid! Tudo bem, cê manda a mão, cê pode ser madri, mas no rap truta cê não é real Ei, faz uma reza, só fala de passado, mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César, mas você esqueceu que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado A última vez a gente perdeu, eu te dei um pau no mar de monstros, cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro, uma no mar de monstros, outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu, porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason não quis tá olhando, ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang, hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona, tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joga igual o Barcelona, prece, se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você, Real Madrid aqui, Barcelona, vou te bater Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, e meu solo HD aqui, tamo junto, é nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá